Salve galera do Android Zera, aqui quem fala é o Diego e sejam bem-vindos ao canal Android Zero Gamer, o canal do jogador Android. Bom galera, a gente vai trazer pra vocês esse jogado chamado Dynasty Legends. Pra quem não sabe, esse jogo é um jogo de RPG Action, tá mais uma pegada bem puxado pro Hacker's Lash, que vai ser baseado, cara, na cultura medieval oriental. E você vai poder tá vendo nesse game aqui personagens muito conhecidos, como por exemplo o Lubu, que você vê no MOBA Heroes of Wolves e também no Arena of Velo. Bom galera, sem mais delongas, eu vou tá iniciando aqui. É bem simples você começar no game, fazer a conta, tudo tranquilo e bora lá. Então galera, a gente já começa numa pegada bem top aqui, cara. A gente já num cavalo, foi dribrando alguns obstáculos e a gente pode bater aqui, ó, nossos inimigos, cara. Bem maneiro. Isso aqui me lembra um pouco o Samurai Warriors, cara. Esse jogo aqui, ele me lembra muito o Samurai Warriors, que eu jogava no Play 2. Ó, tem umas pegadas, umas coisas aí bem legais. Só que eu tô gostando disso aqui, cara. Pode ir devastando, rapaziada. Vai quebrando as coisas aqui. E já chegamos, mano. Vamos chegando no primeiro adversário aqui, ó. Como vocês podem ver, bem legal, velho. O gráfico do jogo tá bem top. Ih, chegamos aqui lá no Nubu, velho. Olha isso, hein. Olha só, mano. Opa. Pera aí. Show. Aprender as habilidades aqui, beleza. Combo. Show. Tem esquiva. Vamos ver as skills agora, o que que faz? As primeiras skills. Caraca, velho. Que top. Eita, mano. Essa daqui chega a quebra-téu do celular, velho. Caraca, muito irado. Pô, velho. Muito legal. Gostei. O combo de skills é muito top. E tem uma... Tipo o Ultimate, né, que tá enchendo ali. Vamos ver se eu vou conseguir usar aqui. Nossa, mano. Dá pra fazer um combo aqui bem legal com essas skills. Até o momento eu tô gostando bastante do jogo, velho. Tá bem top aqui, velho. Vamos lá. Fugir aqui um pouco dele. Eu quero encher minhas skills ali. Opa. O que é isso aqui? Nossa. Caramba, velho. Ele pode também interagir, né? Eita, das costas. Caraca, moleque. Só lapadão nas costas do malandro, velho. Muito legal, mano. Gostei o Ultimate. Bem top. Dá um foco bem bacana, velho, no personagem. Nossa, velho. Finalizado. GG, galera. Finalizamos aqui. Eu vou acelerar bastante, velho. Eu vou correr mais partidas aqui pra gente tá vendo o jogo, beleza? Então, show de bola. Tô dando... Avançando aqui rapidamente a história pra ver se a gente consegue ver bastante coisa sobre o game. Cara, a gente já começa aqui num cenário lindo, velho. Muito top. Olha o sol. O pôr do sol lá. Caramba, velho. O cenário... Nossa, velho. O dragão envolve geral, mano. Muito irado, cara. Gostei demais, mano. Caramba. Usar essa skill em vários personagens é muito top. Ah, tá. Tá ensinando sobre algumas coisas como mana, tá? Caramba, eu tô gostando muito do jogo, velho. Tem gráficos bem legais. E, cara, até o momento tá bem maneiro aí. O que é aquilo ali, velho? São... São... Eita, eita. Deu ruim aqui, hein? Muita gente. Nossa, errei. Pera aí. Caraca, isso aqui é muito lindo, velho. Pô, envolve geral, filho. Na fritação. Eita, velho. Tava sofrendo ataque soviético aqui, hein? Que loucura. Chegou um malandro aqui, hein? Tchau do dom. Eita. Então segura aqui esse X aqui, então. Vamos lá. Vamos pra dentro dele, velho. Eita, ó. Hum, não suspende. Quer dizer, ai, consegui pegar. E agora eu vou dar uma infinita, hein, ó. Ah, não. Poxa. Queria não deixar ele cair no chão. Caraca, já foi, mano. Eu queria não deixar ele cair no chão, tá ligado? Meteu uma infinita nele pra ver se pegar, velho. Caramba, muito top, velho. Até o momento, o jogo está show. Opa, o que é isso aqui? Sujou uma personagem aqui. Será que vai se juntar o bando? Beleza, galera. Avançando as missões pra gente... Eu quero que vocês vejam bastante coisa do game, cara. Pra vocês tirarem as conclusões de vocês. Pra ver que o game tá bem legal mesmo, beleza? Então vamos no curto espaço de tempo pra gente ver tudo aqui. Beleza, tem uma parada aqui de câmera, ó. Você pode mudar a câmera pra você ver melhor, né, o desenrolar das batalhas. Isso é interessante. Tá, vamos lá. Ah, show. Não entendi porque eles me ensinaram a usar esse skill só agora. Mas é um skill bem útil pra você usar em muita gente. Cara, essa de dragão, sem comentários, né, velho? Pô, quanto mais gente tiver, velho, mais o dragão envolve, velho. Muito top. Só uma coisa até o momento. As fases estão um pouco curtas. Mas eu espero que vão aumentando, cara. Eu espero mesmo. Pra não ficar aquela coisa... Acabar não ficando chato. Mas tá muito irado, velho. Eu tô gostando pra caramba, velho. Eita, sai fora, miséria. Tome. O que é isso aqui? Ah, tá. O life do cara. Tem muito, né, por sinal. Vou sofrer aqui e penar pra matar esse amango. Tome, quebradão de tela. Tome isso aqui, ó. Emendado com... Aí, pô. Conseguiu suspender o chefão, hein, velho. Ó, já cai aqui, ó. Nossa, velho. Eu estou o aço brabo. Bota no alto e me corta. Vamos lá. Tome. Beleza. Ó, já tô com ultimate aqui, hein. Segura então, meu parceiro. Caramba, os caras, eles tentam reagir, velho. Eles podem reagir no ultimate. Caraca! Muito bom, velho. Agora, olha a combada. Combada, combada. Que isso, velho. É luxo e é qualidade, mano. Só combada violenta em cima do malandro. Agora vamos ver, né, se a gente já pega o próximo adversário. Opa! Eita! Caraca, mano. Já invadiu o malandro aqui, hein. Vamos lá. Eita, velho. Rapaz, a treta ficou séria, hein. E a menininha tá só como? Só curtindo de camarote, velho. Só curtindo de camarote a treta dos mano aqui, velho. Aí, pô, aí trollou, hein. Vamos lá, beleza. Vamos acelerar aqui, né. Parte da história, provavelmente, mano, isso aqui vai dar em amizade, né. Você já... Pô, tá todo mundo na conversa fiada aqui. Isso vai acabar em pizza. E formou o trio ternura. É a união dos amigos aqui, ó, velho. Legal, mano. Formamos aqui, sei lá, tipo uma aliança, enfim. Agora, né, não só é mais um. Agora somos três lutando contra algo que a gente ainda vai descobrir explorando mais a história do game, né. Vamos lá. Então, beleza. Vamos avançar aqui. Até agora, cara, tá bem interessante. Tá bem legal. Bom, tá mostrando aqui uma cidade aqui. Nova, né, parece. Provavelmente a gente vai estar jogando aqui nessas fases aqui agora, mano. Olha a gente aqui já, ó. Ah, não. Pô, show de bola, cara. Agora a gente vai colocar o nome. Eu nem lembrava, olha. Eu não tinha colocado o nome ainda, né. Nem lembrava. Olha isso, hein. Então vamos lá, mochila G. Beleza? Show de bola. Aqui é tipo como se fosse o lobby. O lobby do game é como se fosse a cidade principal. Então, né, o lobby, cidade principal, beleza. A gente vai estar pegando as missões ali e fazendo as outras coisas, né. Vai estar tudo envolvido naquela área ali. Agora a gente vai para a segunda parte da aventura aqui. Vai ter, pelo visto, um chefão na parada. E vamos lá, mano. Pegar os malandros. Começamos aqui já, hein. Bora, chega de falatório. Galera, o botão de automático está disponível, mas ele em momento nenhum cogita acionar sozinho. Então, né. Quem quiser, aperte. Quem não quiser, é só continuar jogando normal que nem vai aparecer. Beleza? Caraca, legal, hein. Ó, a dificuldade de paz está aumentando um pouquinho. Os caras, tipo, não morrem de primeira. Você tem que bater um pouco mais neles, entendeu? Vamos lá, né. Eu quero... Eita, velho. Caraca, esse quebradão na tela é lindo, né. Caraca, muita gente, fiote. Isso aqui sim, mano. Lembra muito o Samurai Warriors. Mas é claro que se fosse mapa aberto, aí sim era GG, mano. Mas, por enquanto, está tudo tranquilo. Vamos lá. Vamos avançando aqui. Bagaço. Beleza, está lá e veio o malandro. Então, vambora. Vamos lá. Ó, tem um cara me esperando já ali numa arena, velho. Vamos lá. Vamos ver se ele é brabo na pancada mesmo. Ih, caraca, velho. O cara é um mago, velho. O cara é um mago. Que loucura. Zhang Jiao. Vamos lá, né. Ele já mexe uma esquiva. Beleza. Tome na resposta. Quebradeira. Segura, vai segurando. Cala. Ih, rapaz. Ó, não suspendeu não, hein. Não é fácil levantar esse cara não. Ih, caraca. Pera aí. Então, segura o ultimate. Olha, eles... A princípio... Ih, caraca. Olha, é tipo o ultimate dele, velho. Que loucura. Agora foi, mano. Só quando eles estão no último life, eles começam a... Tipo assim, cair. Você pode suspender. Eu reparei isso, cara. Não sei se é isso aí mesmo. Mas, a princípio, eu reparei esse fator aí. Vamos lá, né. Uou, velho. Olha que bichão, mano. O cara sumonou. Invocou. Sei lá, mano. Caraca, o bicho é muito grande, moleque. Agora vai dar merda isso aqui, hein. Caraca, lutar com esse cara todo aqui, velho. E não, mano. O bicho pegou ele e fugiu, velho. Meter o pé. Dois frangos. Dois frangos. Não resistem na pancada. Eles não aguentam, tá ok? Meter o pé aos malandros. Vamos lá. Finalizamos aqui a missão, então. Vamos ver, né. Agora, eu acredito que a gente vai em busca deles, né, cara. A gente deve caçar esses caras aqui pela fase. Vamos lá, beleza. Ó, equipamentos. Vamos aprender agora sobre equipamentos, né. Pelo visto. Vamos lá. Ó, você botar aqui, ó. Bracelete. Beleza. É, ó. Anel aqui. E show, né. Beleza. Mostrou só alguns equipamentos básicos. E vamos avançar pra batalha. É isso mesmo? Aqui, ó. Que eu falei pra vocês. A gente vai andar dentro dessa cidade aqui, né. Pegando missões e coisas nos NPCs, cara. Então, bem bacana. Em vez de ser, tipo assim, aquela tela parada, né. Que tem em alguns jogos nesse estilo aqui. Você pode andar também, né. Tem profundidade e tudo mais. Bom, então vamos dar uma avançada aqui logo. Pra ver se a gente consegue fechar essa história aqui. Pra gente terminar esse gameplay aqui, cara. Acho que já deu pra mostrar bastante coisa sobre o game. E aí, vamos lá. Vamos finalizar aqui, então. Beleza? Bom. Tudo bom. Eita. Uma malandra aqui. Agora dá pra gente quebrar. Essas paradas aqui, ó. Do cenário. E a gente ganha atributos. Como, por exemplo, defesa que eu acabei de ganhar. Caramba, essas coisas são muito legais, velho. O jogo tem uma dinâmica muito boa, velho. Eu gostei pra caramba, velho. Na moral. Tá bem top mesmo, velho. Tenho certeza aí que a rapaziada vai curtir esse game aqui. Vamos lá. Eita. O que é isso aqui? Cara, que... Eita, nós. Nossa. Ah, tem que ficar ligado então, né, velho. Ficar ligado, ó. As dificuldades vão aumentando. Isso é muito bom. Beleza. Dragãozinho, rapaziada. Show. Vão segurando, vão segurando. Boa. Nossa, velho. Iluminados também. Só pegar aqueles malandros ali agora, ó. Vamos lá. Os capitões aqui, ó. Eita. Cara... Ih, caraca. Bagulho doido, velho. Que merda. Ih, safadinho. Parada de espometradora, velho. Que loucura. Mas também já foi arrebentada também. Beleza. Caraca, olha que imagem, velho. Top. Ih, o bichão. O bichão, velho. Que loucura. Caraca, mano. Que doideira. Mas matou os próprios soldados do... Ih, caraca. Tem um buraco ali, velho. Matou os próprios soldados do cara, velho. Vocês viram um buraco ali, né? Eu também acho que tinha, mas depois fechou, né? Mas vamos lá. Bom, tudo indica que a gente tá caminhando pra pegar esse bichão aí, velho. Vamos lá, então. Vamos fechar essa missão aqui. Acredito que essa aqui deve ser a última dessa parte aqui da história. Ou não, né? Não sei. Mas eu acho que eu só vou fazer mais essa aqui pro vídeo também não ficar muito... Eita! Pô, beleza. GG. Contra ele logo. Então eu vou fechar em cima desse malandro aqui. Tá. Vamos quebrar isso aqui. O que que é isso aqui? Peguei um atributo... Eita, mas... Pera aí. Caraca, a barriga dele. Tem um buracão, velho. General. Tem, tem. Peguei um atributo de ataque. Vamos em cima dele. Caraca, olha a dimensão da câmera até mudou, velho. Caraca, que loucura. Nossa, velho. Esses ataques dele devem arrancar um danozinho encerrado, velho. Caramba, velho. Muito top. O tamanho do colosso, velho. Que irado. Caramba, muito, muito maneiro. Tem esses jarros ali, ó. Se for quebrando, a gente pega os atributos. Mas eu só vou quebrar se eu achar que eu preciso, né? Vou tentar administrar sem usar muito esses atributos aí a mais. Eita! É a pancadinha dele mais ou menos. Não foi tão pesada quanto eu imaginei, não. Ele tem muita vida, né, velho? Ele é muito lento, então é fácil da gente conseguir safar. Ó, quebrei um aqui. Vida. Beleza. Generou quase... Generou bem, né, velho? Beleza. Pô, esse ataque quebra-tela é muito legal, né? Sai, 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 sai. Ó, o ataque dele é meio frango, velho. Ele é bem nerdão. Finalizado com o ultimate, moleque. Segura, garotão. Então, galera, feito. Caraca, muito legal. Olha, 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 olha. Muito irado, velho. Galera, finalizado aqui. Espero que tenham gostado. O jogo tá muito top. Lembrando que o link vai estar na descrição. Lembrando, galera, que eu estou usando um encurtador de link, cara. Então, pra você baixar, você não vai na primeira opção vermelha. Vai no botão azul. Clica aqui pra prosseguir. Depois você espera 9 segundos e seja feliz. Então, galera, basicamente é isso. Espero que tenham gostado. Quem não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like e valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.